Pia Dota, você é melhor do que Pia Dota. Mas não pode, que vai ter do LOL também. Pia LOL. E aí, galera da Pinturubom. Aqui quem fala é Kim Jair, do Itavo, da Pindota. Estamos aqui fazendo um quadro PiaDocas. Espero que vocês curtam e vamos tentar que não rir. O jogo é o seguinte, cada um vai falar uma palavra, uma palavra, não, uma frase sobre piadas de Dota. E quem vibreta vai perder. Então, como eu vou deixar as damas começarem, o Itavo começa. Obrigado. Disponha, meu querido amigo. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu me preparar? Preparar o quê, rapaz? O que PL falou com o Ted Hunter? Não sei. Você é grande, mas não é dois. Vai, ganho. Por que o Rick não gosta de ovo? Por que o Rick não gosta de ovo? Porque... Que herói tem uma empresa aérea? O Leviatão. Boa. Pode escolher? Qual o Rick não tem uma... Claro. Qual o Rick não tem uma banca? Isso aí, né? Por que? Pedal o E, deu o Dado o E. Fala. Pera. A caixa ficou não. Eu me fudi isso, colenato, tá ligado? Eu olhei e falei, mano, fudão, como é que eu vou nessa porra? Vai, eu não rio, hein? Tá um a um. O guri chegou pro pitoqueiro e perguntou, moço, tem bala? O moço respondeu, só bala. Por que Tex não tem namorada? Não sei. Porque ele explode as minas. Tá ligado. Qual é o primo do Jack Chan? O Jack Chan? Jack Chan. Não é isso, é só sorrir. Qual é o animal que come árvore? Essa é boa. Isso aí. O orando de tanto. Chora. Tá dois a um, hein? Faltam muito poucas agora. Acho que eu separei uma boa pra você. Como a caixa é conhecida nos bares? A caixaceira. A caixaceira. Qual é o rio que andava com o Fred Frimston? Não sei. O Yabadabadon! Tá legal, hein? Você é boa? Qual é a bebida que você deixa fissurada? Milkshaker. 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 Tá, mas eu adoro o shaker. Ai, meu Deus do céu. Tá, três a um pra mim, hein? Pô, estou sem piada já, velho. Meu Deus. Tem que inventar uma aqui agora. Tem mais uma aqui. Qual o único herói que vai à escola? Vai à escola? O único herói, velho? O Joker? O que é o Joker? Porque ele é um cara estudioso, né? Ah, Luna? Boa. Tá boa? Boa. O Joker já tinha escutado essa merda, velho. O Joker já tinha escutado essa merda, velho. Então, galera, 4-1 pra mim. Não tá muito fácil aqui, né? Infelizmente, o Otávio não conseguiu aqui. Só um cara que não ri nunca. Não tem clone, cara. Olha pra ele já. Oxi! Então é isso, o nosso quadro aqui do... Piada Docas. Como eu já ganhei do Otávio. Espero que na próxima eu ganhe... De alguém mais difícil. Isso aqui foi muito difícil. Agradeço a todo mundo aí, quem curtiu o vídeo, o quadro. Até a próxima. Tchau, tchau.